Bom, eu acho que todo o Mundial para a gente é muito bom, a gente tira lições e aprendizados muito grandes daqui. A gente sabe o nível do voleibol mundial, então a gente vem aqui para jogar e para jogar sério, mas a gente sabe que é muito difícil, mas ao mesmo tempo o que a gente leva de missão é o que é mais importante. Eu acho que nesse jogo a gente conseguiu esgatar, cada uma conseguiu entender o seu voleibol, o nosso voleibol, e a gente sai daqui muito mais fortalecidas, é óbvio que a gente queria uma vitória, a gente não ligou muito até o final, mas a gente sai com um bom resultado e agora é descansar, foi o nosso último jogo do ano, que a gente volta no ano que vem já com outra cabeça e seguimos os restantes dos campeonatos para a próxima temporada. Valeu gente, um beijo, valeu pela torcida!